Música Muito boa tarde pra você, olha, seja muito bem-vinda ao Entre Família. Senta, relaxa, até agora eu sei que não foi fácil, né? Acordou cedo ou nem dormiu, né? Que essa criançada parece que não dorme, né? Não sei o que acontece nessa pandemia, que não dorme dentro de casa, mas... Tá desesperada, tem louça lá que eu sei, mas esse é o momento de você relaxar, porque agora a gente tá entre família, vamos descansar e vamos falar de assuntos importantes. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Carol. Eu fiquei desenhando esse quadro e é uma normalidade. Qual programa da TV Brasília fará a verdade pra você como a gente fala aqui? E outra, porque tem programas que a gente fala assim, realmente, as pessoas quando tem problemas... Lá do outro lado do Brasil. Nós também temos problemas, entendeu? Desse olho aqui tem remela, tudo normal, a gente cria uma distância das pessoas, só que aqui no Entre Família a gente mostra que é gente como a gente, Carol. E eu quero começar esse programa já mandando um beijo pra Dona Isabel, minha avó. É. Ah, Dona Isabel, ué, se eu te pego, eu não sei o que eu faço com você. Novinha ela, né? Novinha, 97 anos. 97, quase um século de história. Distante da família agora. Tem uma neta como a Carol e tá bem psicologicamente com a senhora? É um milagre, parabéns, eu vou continuar orando pela senhora, tudo certo. Ela tem muitos netos, essa semana fez aniversário, semana passada fez aniversário e aí teve que fazer videochamada, ou seja, né, as avós estão distantes dos netos. Tá difícil, Cris. Gente, esse é o nosso tema de hoje, né? A gente sabe que aí por questões de saúde, né, e cuidando da vida, o netinho teve que ficar longe da vovó e tal, e ambos sentindo, como é que na cabeça de uma criança pequena, por que eu tenho que ficar longe da vovó, do vovô? Olha, eu sou adulto e eu já sofri muito, viu? Nossa, eu nunca passei um aniversário da minha avó longe dela, né? Eu sempre, mesmo que eu tava lá no Paraná, eu voava pra cá só pra ficar pertinho dela. Agora imagina uma criança, um bebezinho falando, como assim não posso abraçar minha avó? Minha avó mora aqui, ó, na casa do lado, eu não posso entrar na casa dela mais. Gente, explica isso. E teve o inverso, muitas vezes dependendo da matemática que fizeram a família, tiveram que se aproximar, porque é o seguinte, não, vamos ficar juntos, a família vem pra cá, a gente vai cuidar e tal, e teve essa inclusão da vovó, tipo, esbanjaram da vovó, tipo assim, eu tomei um, tipo assim, ó, vamos tomar um copo, não há jarra de vovó. Ô, verdade, vovó até não querer mais, né? Exatamente isso. Olha só, quantas mudanças a gente tá encarando agora durante essa pandemia, mas hoje nós vamos falar dessa importância e de como a gente pode driblar aí essas dificuldades, viu, Cris? Muito bem, a gente tem uma especialista, uma gerontóloga, vai estar tudo em casa, mas é uma coisa, já vou pedir pra diretora uma coisa, ela tem que me permitir, mas a gente vai fazer depois, vou pedir pra ela. Aí conversa ali a parte. Vou conversar a parte aí, o negócio envolvendo... Ou ao vivo meio a parte. É um negócio assim, pode rolar foto aí, diretor, você que tá preparado, não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei de nada, mas o que eu sei é o seguinte, tem informação nesse programa, roda a vinheta. Informação aqui no Entre Família, esta semana nós estamos aqui rodando, reproduzindo uma série que foi produzida ali no Hospital Adventista de Manaus. E hoje você vai saber a história aí de um rabino judeu que passou, assim, muitas dificuldades ao ser diagnosticado com a Covid-19. Pode rodar. A série Milagres na Pandemia chega ao segundo episódio, e hoje vamos conhecer o senhor Isaac Dahan, rabino oficiante da Sinagoga Judaica de Manaus. Ele positivou a Covid-19 com 71 anos e com uma série de comorbidades que complicavam a sua saúde. Sou diabético, diabético, hipertenso, com os remédios todos e tudo, mas estava nesse grupo de risco. Eu nunca tive de espinéia, essa falta de ar, ela não apareceu. Mas apareceu febre, uma tosse seca muito grande, dores musculares. Seu Isaac também é gastroenterologista. Durante uma conversa com uma colega, ela percebeu, na voz dele, a piora do seu estado de saúde. Quando ela me olhou, fez algo esculto, ela disse, não, peraí, não, 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 não. Foi incrível, não estava ainda confirmado. Não tinha saído. Aí, chamou o SAMU e me levou para o Hospital Adventista. Já tinha uma certa idade, diabético, já era hipertenso também. Ele chegou com uma saturação bem ruim e foi difícil, porque a gente ficou naquela incógnita se iria para a intubação ou se não ia para a intubação. O medo a gente tem pela doença em si. O pessoal me explicava tudo. E eu via também, explicando para outros doentes que estavam ali. Sabe como é a UTI? Fui parar na UTI. O doutor Isaac conseguiu superar somente com a ventilação não invasiva. Então, ele teve uma forma moderada grave. Precisava ficar no CTI, sendo monitorado. E dispôr dessas técnicas de ventilação, para oxigenação. Agora bem, nos hospitais adventistas, existe um remédio que faz parte de qualquer tratamento. Esse remédio é a oração. Todos os dias, a uma determinada hora, passava um grupo com orações. Aí me perguntaram se eu queria ouvir. Eu digo, não, eu quero ouvir, sim. Os pacientes de Covid-19 tiveram, nos profissionais da saúde, um familiar. Alguém que se enxergava como um ser humano. O seu Isaac agradeceu a todos eles. Mas ele lembra o trato de uma enfermeira em particular. Cada um ao seu modo. Quer dizer, a competência é a mesma. Quer dizer, mas ela, além disso aí, ela entrava com um sorriso. Te mostrava mais alguma coisa. O senhor está melhorando, sabia? E ele, uma vez, eu coloquei ele de frente para a janela. E tinha uma paisagem bem bonita, assim, bem verde. E era numa sexta-feira, já entrando para o pôr do sol. E ele falou assim, nossa, enfermeira, eu estou achando tão lindo esse pôr do sol. E é tão bom quando a gente sabe que o sábado está chegando e a gente pode receber este dia com tanto carinho. Quer dizer, o paciente precisa disso. É aquele algo mais. Por trás daquela doença tem uma pessoa. Nós temos que unir a medicina junto com a religião. Porque o médico, na realidade, ele é um veículo, digamos, de Deus. Para curar as suas criaturas que ele criou. Então, nós somos veículos de Deus. Então, eu acredito que isso é junto, né? Eu acredito que a cura que vem de Deus. Mas se não for pelos meios que ele deu para nós, que é a equipe de saúde como um todo. Emocionante, viu? Milagres da pandemia. A oração fazendo a diferença na vida de quem está acamado ali. Olha, hoje nós estamos falando da relação entre os avós e os netinhos, viu? Você tem comentários, tem aí fotinhos dos seus netinhos. Estou sabendo que você vai poder mandar. Bom, mas daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou te passar o número para você mandar aqui para a gente. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. E o tema ali, né? Já deixou aquela vovó com o coração na mão. Se Cris não faz isso comigo aqui, Cris. Não fala dele. Eu tenho até uma fralda nele, que é o cheiro aqui, ó. Tu viu de vez em quando o cheirinho dele? Porque tem vó que guarda um pedacinho de fralda. Porque tem aquele paninho de cheiro, você já viu? Aquelas fotinhos, tudo em pressa ali, tudo que mandou. Tudo com cheirinho dele. Mas tem vó que agora é o seguinte. Tinha uma distância do... Falo não, é o WhatsApp. Do zap zap, nem quero ver esse bicho aí. Grita toda agora. Ai, não mexe com isso não. Virou expert, está fazendo live com o neto, matando saudade, papá. Ganhou o celular do filho do tal, do parente. Ganhou o celular e está mexendo com ele, não quer saber não, viu? E agora é o seguinte, gente. A nossa gerontóloga vai estar aqui, a nossa especialista nesse momento. Até, olha, realmente o meu netinho está mais diferente comigo. Será que a gente vai perder uma conexão? Tem dúvida? Quer mandar uma foto do seu netinho também, junto com essa pergunta? É o momento, vamos matar saudade. Quero mostrar o meu neto para o Brasil, quero mostrar a minha vovó. Isso, compartilhar, né? O que você está fazendo aí para se manter mais próximo de quem está distante de você? É, não fisicamente, mas de que forma? Quais são as estratégias aí? O que vocês estão fazendo, driblando aí para ficar perto? Se for o neto, pode mandar. Se for a avó, pode mandar também. A família toda está envolvida hoje aqui no Entre Família, viu? E pode mandar para qual número? Olha, fácil, fácil. Nosso WhatsApp já deixa salvo aí no seu celular. DDD 12983150249. Vou repetir, tá? 12983150249. Bora lá. Vamos lá. Apresentar a nossa convidada de hoje, especialista. Ela já veio aqui muitas vezes, né? Já veio, Carol. Quem é que está aí com a gente? A Vivian Andrade Araújo. Ela é mestre em gerontologia... Gente, mestre em gerontologia social. Você pode não saber o que significa isso aqui, entendeu? Mas é uma pessoa que está fundamentada, especialista para falar sobre essa importância de ter os vovós, bem próximos dos seus netinhos e todos os aspectos também da terceira idade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A gerontologia social, eu sou psicóloga de formação inicial e meu mestrado em gerontologia social. A ideia é que a gente possa estudar esse processo da velhice e do envelhecimento, principalmente dentro desses aspectos das relações com o mundo, com as pessoas e que foi tão mexida nesse nosso período de pandemia agora, né? Principalmente por esse grupo específico, né? Nós estamos falando de um grupo ali, algo que realmente ficou em casa, né? Muitos não puderam sair. E rapidamente essas gerações, as crianças que também estão, né? Um grupo bem de risco ali da pandemia e os mais velhos ali, a terceira idade. A gente tem um dos estudos de envelhecimento, para a gente ter uma velhice bem-sucedida, um dos aspectos é manter as relações sociais. Então, você poder conviver com outras pessoas, com seus familiares, isso é muito importante para a gente entender ou ter uma velhice, uma boa velhice. E aí, nesse processo de pandemia, foram essas pessoas que eram o foco do vírus, né? Especificamente, por conta das fragilidades na saúde, que ficaram mais ainda especificamente afetadas nesse aspecto primordialmente. Além das preocupações com a saúde, que isso preocupou todo mundo, mas como uma faixa etária de risco, as preocupações aumentavam, eu ainda não tinha alguma coisa que me fazia muito bem, que poderia me ajudar a conviver com essa dificuldade, que eram as preocupações por conta da doença. E hoje, nós vamos ajudar aí quem está em casa a entender um pouco mais desse processo e também a driblar aí essas dificuldades, que eu imagino que são inúmeras, tá? Agora, falando dessa relação entre avós e netos, né? Nós temos, vamos contar agora uma história que foi gravada aí pela Pamela Meirelles, antes da pandemia, e você vai ver aí que está todo mundo mais próximo, abraçadinho, sem máscara, mas não assusta não que foi gravado antes, viu? Uma relação muito linda entre uma vovó e um neto. Não vou dar spoiler, pode rodar o VT. Fátima era professora universitária e, em 1990, começou a perder a visão por causa de uma retinose pigmentar e degeneração macular. Em 92, eu estive em Cuba, numa tentativa de não melhorar porque não tem cura, até hoje, né? Mas de retardar a progressão da doença. Que de 90 a 92, eu perdi 90% da visão. E dei aula, consegui me virar bem, com os alunos, também via computador, até 2006. Aí, me aposentei. Fátima perdeu completamente a visão, conseguindo apenas diferenciar ambientes claros de escuros. Depois que eu vi que estava perdendo bem, eu disse que eu tenho duas opções. Ou ficar em casa chorando, incomodando os outros, ou dar um jeito de manter a minha autonomia, né? E liberdade, com segurança, o que é importante, né? Então, aos poucos, eu fui adaptando materiais. Como a perda era progressiva, primeiro mandei ampliar livros, até quando não deu mais mesmo, né? Os livros sempre estiveram presentes na vida de Fátima. Tanto que ela deu um jeito de não perder o contato com eles. Quando eu era pré-adolescente, adolescente, começando a ir a festinhas, eu preferia comprar um livro do que um sapato, por exemplo. Até hoje. Mas hoje eu leio através do computador, né? Eu tenho um programa de voz que lê os livros pra mim. Apesar da perda da visão, a leitura é uma das atividades que mais une Fátima ao neto Pedro, que recebeu o incentivo logo cedo. Desde que eu soube que ia ser vó, já saí comprando livros, né? Livrinhos pra ele. Ele sempre teve contato com o livro. Mas partiu muito dele... Ele entendeu logo que eu não enxergava. Então, por exemplo, ele me dizia no livrinho de história, de o que que tá aparecendo aí, Pedro? Ele dizia que era um homem com bigode, com cueca e gravata. Aí já sabia que era a história da... Que era do rato ou eu, as roupas do rei. Mas aí eu inventava o texto, porque eu não lembrava, né? Da história. E assim começou. Ele me descrevendo as imagens. E eu inventando as histórias. E sempre, desde bem pequenininho, depois tu podes ver, ele queria me mostrar uma coisa. Ele dizia, avó, olha. Eu botava minha mão em cima do que... Até hoje ele acha que cores eu posso ver com a mão. O Pedro tem seis anos e está sendo alfabetizado. E hoje quem lê para a avó é ele. E eu acho que lê para a avó é ele. Pedro, você gosta de ler para a vovó? Sim. O que você gosta de ler? A revistinha. Além das revistinhas que o Pedro tanto gosta, a casa da Fátima é repleta de desenhos do neto. Inclusive nas paredes. Na casa dele, ele tinha uma parede que ele podia pintar. Só naquela. Então limite papai e mamãe dela. Vó... Vó é vó, né? Não acho problemático. Nós combinamos que quando ele fizer sete anos, aí a gente vai arrumar tudo direitinho para deixar a casa da avó branquinha de novo. Enquanto isso, ele continua fazendo as suas artes. Conforme ele vai crescendo, ele vai alcançando um lugar mais alto na parede. Fátima não permitiu que sua limitação a impedisse de continuar fazendo o que gosta e aproveita todos os momentos para se divertir com o neto. Para mim, é assim... A garantia é que se ele ler, ele vai conseguir ser uma pessoa melhor, ter uma vida melhor, ter várias opções que só a leitura traz para as pessoas. Gente, que espetáculo, né? Que história! E outra, você vê o gaúcho falando um pouquinho mais centrado, mas é que ela é amor dela. Realmente, nós negociamos a parede quando completar sete anos e tal. E o Pedro deve falar, não, vou respeitar a vovó e tal, né? E olha a liberdade. Mas, inclusive, Carol, talvez você foi uma mãe, de uma certa forma, e, de repente, o peso, as escolhas da vida fez você olhar para o neto de uma forma diferente. Eu acho que essa é uma matemática divina também, porque gerontóloga está aqui, é um psicólogo especialista nesse conceito, de quando você mistura as gerações, porque, um exemplo, quando ela olha para o neto, ela tem as lembranças também da criação dos filhos e tal. E, na verdade, o neto está ali tendo a educação da mãe e do pai, mas, ao mesmo tempo, um carinho que só a avó pode dar. Então, essa história é fantástica. E a mãe olha para essa relação e fala assim, na minha época, né? Não era assim. Você acha que eu ia pintar essa parede, né? Essa mudança, ela acontece, ela é positiva, é porque essa senhora, ela está revendo como foi a educação dos filhos, é porque não tem mais a responsabilidade de educar, né? Agora é só abraçar. Então, a relação dos avós com os netos, ela acontece de uma outra ordem. Pelo menos para boa parte das famílias, ela consegue ter esse olhar diferente. Agora não é mais meu filho, eu posso olhar, eu posso me permitir fazer outras coisas. Eu já fui, a minha responsabilidade enquanto a educação foi com outra geração, não com essa. E aí acabam os afetos ficando mais sobre a responsabilidade dos avós. Mas essa também não é uma realidade para a maioria das famílias. Hoje, muitos avós assumem a criação dos filhos. Por conta das demandas da sociedade, pela forma como elas têm se organizado, alguns avós assumem essa responsabilidade como educadores primários dessas crianças. Isso também consegue ser feita de um jeito diferente, com doçura, mas também com muita responsabilidade. Só que são realidades diferentes. Aquele que consegue só se responsabilizar por alguns momentos, por alguns dias ou nas horas da brincadeira, ou os avós que precisam se responsabilizar pelo cuidado e pela educação. Agora vive o seguinte, e aquele vovô, aquela vovó que teve que ter inserido, não no quarto dele, na casa da filha, do genro, e aí tem o seu jeitinho de arrumar as coisas, a sua velocidade, não está acostumado com essa avó com essa parede colorida, né? A tempra voando, quase caindo no prato e tal, e de repente ela entra nesse turbilhão de emoções, dois netos aí com dois, três anos, um engateando, outro tirando comida na parede e tal. Perde a liberdade, né? E aí o que acontece? Aí o pai está ali, eu sei que o meu pai, ele tem outro time, e aí? Como é que funciona? Existe uma reunião prévia? Como é que você indica? Porque agora a gente já está no olho do furacão, há quanto tempo de pandemia? Já há mais de três meses, né? Já há mais de três meses. Isso já passou. Mas e aí? Então, outra coisa, e até um exemplo que a gente viu aqui no vídeo, que é muito importante para o bom envelhecimento, é a preservação da autonomia. Os idosos precisam, para se sentir bem nessa nova realidade, ter o máximo da autonomia preservada. Nesse contexto que a gente está, essas coisas precisaram também ser revistas. O importante ou o indicado seria que a gente tivesse conversado, entendido qual ia ser o lugar de cada um ali dentro dessa família, até onde o avô poderia ir, onde os pais poderiam ir, para que pudesse ser preservado tanto a autonomia do idoso, quanto a autonomia da família nessa nova configuração. Mas isso depende de muita negociação, muita troca, para que ninguém se sinta invadindo o espaço do outro. É até importante, olhando para esse episódio da pandemia, que é por um tempo limitado. A gente não sabe por quanto tempo ainda, mas a gente tem uma perspectiva de acabar. Então, que daí talvez a gente possa negociar um pouco mais, porque a gente sabe que isso tem começo, tem meio e tem fim. Mas e quando isso, o envelhecimento, a gente já consegue, o idoso fica mais dependente e precisa ir para a casa dos filhos aí de maneira permanente. Exatamente, porque nós estamos falando de uma questão pandêmica, mas pode ser que neste momento a família entenda opa, pode ser que eu não posso levar minha avó aí de volta, né? Mas os desafios de uma casa vão além de receber ou não uma avó. Às vezes o casal já tem um desafio. Na comunicação, por exemplo, olha, é por isso que nesta sexta-feira você vai ter um presentaço aqui do Entre Família que está completando um ano. Sexta-feira vai ter uma live especial realizada ali no novotempo.com, é isso? Novotempo.com barra live. Você vai entrar nesse site, se cadastrar, tem ali oradores fantásticos, o doutor Edmar Lamarques, tem também a nossa querida Darlene de Alves e o Cris vai estar mediando toda essa conversa, esse diálogo aí, então você imagina como é que vai ser, né? Você tem que se cadastrar nessa live que é uma parceria com o ntplay.com e também com, eu esqueci, o próximo... Ah, equipe de web. Com a equipe de web, exatamente, é ntplay.com e a equipe de web aqui da TV Novo Tempo. Então você não pode perder, você tem um programa inteiro, você vai esperar até, ó, hoje, por exemplo, é o último dia aí do imposto de renda. Você é como eu, né? Você esperou para o último dia. No almoço hoje, gente. No almoço, estava fazendo, hoje, gente, perguntando coisa, eu comendo bem a fruta, Cris, o que é isso aqui? Então vai um conselho de amiga que está passando, eu sei como é que é, então vai conselho aqui de amiga, tá? Eu sei que você tem muita coisa para fazer, eu também, ó. Você não vai deixar para quinta-feira para fazer isso aí, vai que você não consegue mais, né? Então você precisa o quê? De comunicação eficaz no casamento, tá difícil, tá complicado, investe um tempinho aí, rapidinho. Agora nós vamos para o intervalo que é tão rápido, é o momento de você entrar agora. Aproveita, aproveita esse intervalo que nós vamos dar agora para você entrar neste site, se cadastrar, 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 maridão e, ó, só para dar um toque, é um cadastro, mas é de graça essa live, não paga nada, é novotempo.com.br live e todo mundo pode participar. E quem não for casado? Não está casado, está noivo, está solteiro, participa, gente, ó, dia 3 agora, 3 de julho, às 20 horas e 30 minutos e lembrando que o doutor Lamarck tem mais de 30 anos de experiência, vai estar falando direto dos Estados Unidos com a gente. A Darlene, você sabe como é que é? Gente, comunicação eficaz. Se você quiser mandar minha história, porque às vezes eu estou com uma dificuldade específica com o meu esposo. já nesse cadastro vai ter um campinho lá para você disponibilizar. Escreve ali. Escreve ali, gente, novotempo.com.br live. A live depois vai ser no YouTube da TV e no Facebook também e a gente conta com o teu cadastro. É um intervalo rapidinho, gente, faz o cadastro, sexta-feira às 20h30, a gente espera você no intervalo, ó, bem pequenininho e a gente volta já já. De volta com Entre Família e hoje falando aqui da relação tão querida e amorosa entre as vovós e os netinhos que muitas vezes por conta dessa pandemia foi assim, ó, afetada, viu? Ou afetada porque tem uma overdose de vovó e netinhos que também, né, tem esse processo aí que é, né, pode ser que não dê muito certo, mas também essa distância que a maioria dos avós estão distantes. Mas quem vai falar aqui como driblou essa distância aí? Tem dois personagens aqui, duas pessoinhas aqui muito queridas. Logo no início do programa quando a gente estava fazendo os testes assim, elas já estavam uma mandando a... Ai, beijo, que saudade. Ai, manda... conversando entre elas, né? Essa vovó não conversa quase nada. É uma vovó calada. Não fala, tá tranquila. Não é comunicativa. É muito tranquila. Vai ser uma bênção. Rosângeli, Catarina, elas estão aí já conectadas. Sejam muito bem-vindas. Olá, boa tarde. Que felicidade. Hoje eu posso ver vocês, ouvir vocês. Me dá uma alegria imensa. Porque eu admiro super vocês. Tenho um grande carinho. Obrigada, Rosângela. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar esse momento com a gente. E a Catarina também está presente. A netinha já está aí, ó. Seja muito bem-vinda. Oi. Obrigada. Primeira vez que eu estou aqui. E eu estou morrendo de saudade da vovó. E hoje eu vim contar um pouco, né, como eu estou vivendo esse tempo onde a gente está longe. porque, né, a gente não está podendo se encontrar. Conta então para a gente, Catarina, como é que é que você está vivendo? Como é que vocês estão fazendo? Estão fazendo muita videochamada? Hoje eu que me enfiei aqui na conversa de vocês, então. A gente está fazendo bastante videochamada. Às vezes eu vou na casa dela para ajudar algumas coisas, para fazer algumas coisas da live. Mas foram bem poucas vezes, foram, assim, esses últimos dias. E a gente também está fazendo bastante live, porque aí ela está fazendo um projeto de live lá no Instagram dela. E aí a gente fez uma live. A minha foi uma das primeiras e foi muito legal. A vovó é tecnológica, está achando que... Ela estava com toda a equipe de produção dela, que é o esposo, né? Bem arrumando ali, ajudando, organizando. Conta aí para a gente, Rosângela, como é que veio essas ideias aí de fazer uma live? Foi por conta da pandemia? Na verdade, no começo, eu sofri super, porque me deu um bode geral. A pandemia me deu uma tristeza. Eu queria ficar quietinha. Não sabia como lidar com tudo isso. E eu fiquei calada por um tempo. Disse não para todo mundo. Não queria participar. Mas num dado momento, quando todo mundo... Eu vi todo mundo de máscara, só os olhos assim, eu falei, meu Deus, existe um sinal maravilhoso para que a gente pudesse usar, parar de fazer barulho, parar de falar, ouvir mais e olhar com atenção plena. Foi aí que eu descobri o projeto, que eu criei o projeto Olhares sobre o Mundo dos Idosos, sobre o Mundo dos Avós, Comecei a convidar crianças para contar como eles enxergavam esses avós. E o projeto foi crescendo. De repente, eu estava falando com pessoas que moram, brasileiros que moram no exterior, e foi maravilhoso. Nós estamos no momento de ouvir mais, de olhar com atenção. por isso faz tanto sentido o agora, a calma, o silêncio, a escuta ativa, amorosa, afetiva, porque o mundo carecia de mais cuidado com o outro. Então, a natureza, eu chamo de Gaia, é muito inteligente, porque ela nos deu essa grande oportunidade de vivenciar com intensidade, com amor, com cuidado. Começamos a perceber o mundo respondendo, o céu mais azul, o pôr do sol, quer dizer, vamos sair dessa... Oi. Oi, Rosângela. A gente vendo esse cenário, né, e como Deus é grandioso nesses momentos que a gente nos aproxima, né, de algo... Ao mesmo tempo, a gente estava tão carente de um freio de mão, é claro que a gente não concorda, né, com a doença, não está aqui, né, falando que deveria que ter, mas adiante das crises, a gente tem esses acréscimos, né, essa distância que a gente tinha e essa aproximação. Agora, eu tenho uma pergunta para você, eu sei que você é sincera, enquanto a Catarina estava falando, a vovó estava assim, ó, assim, ó, e concordando. Eu quero saber o seguinte, eu que não sou neto, eu que não sou neto daqui, já estou, né, querendo abraçar a vovó, mas olhando também a neta, como que uma avó sobrevive sem apertar umas bochechas, olha o tamanho da bochecha da Catarina, o que que você fez? A live consegue compensar, como é que a vovó está, é no travesseiro, na almofada que está apertando, que uma bochecha dessa sem ser apertada, parece que é uma água gelada sem beber, você sabe, você passa pela geladeira, como é que está funcionando? Abre o coração dessa vovó aí. Então, eu tenho três netos, dois sempre moraram fora do país, olha que cruel, agora eles estão morando em Porto Alegre, e aí, não nos, a gente não pode se ver, desmarcamos passagem, teve aniversário, via Zoom, mas de qualquer forma, nós temos que entender que aguardar, esperar, viver o separado, mas assim, com um coração muito intenso, querendo que eles acertem, que eles se sintam bem, foi a grande oportunidade para as crianças se aproximarem mais dos seus pais. Eu sou uma pessoa muito otimista, muito feliz, muito, eu entendo que Deus é a sabedoria extrema, que ele nos dá a oportunidade de distanciar para perceber o quanto a gente ama essas pessoinhas que mexem com a nossa esperança, porque você olha para eles e fala, eu vou ficar bem, eu vou me cuidar, eu vou respeitar o meu isolamento, eu vou fazer de tudo para sentir saudades, mas respeitar o espaço para que eles fiquem bem, eu fique bem, para a gente voltar a conviver com saúde, com esperança, e eu acho que está tudo bem, é assim que é, e tem sido bom para todo mundo, porque as poucas vezes que a gente se permitiu se encontrar com máscara, sem poder encostar, aquele desejo enorme, como você disse, de apertar a bochecha, mexer no cabelo, de ficar juntinho, não deu para fazer, mas a gente, o amor, ele explode, assim, porque a gente, talvez não tenha toque, mas tem, ah, coração pulsando, né? Viu, Rosângela? acho que é isso. E você vai falando, a gente vai sentindo esse coração pulsando mesmo, viu? A Catarina está lá com esse sorriso que ela não tira por nada desse rosto, porque é apaixonada pela vovó, a vovó falou bastante, explicou a situação, como é que foi o início para você, Catarina? Para você foi tranquilo também? Ou no início, assim como a vovó, você sentiu muita saudade, muita dificuldade, mas quando as lives vieram, as coisas ficaram melhor? Conta aí para a gente. No início, eu achei que ia passar rápido, que a gente ia conseguir se encontrar rápido, mas aí eu vi que foi demorando, eu fiquei com muita saudade, comecei a sentir falta, aí alguns dias eu comecei a ligar para ela, e aí às vezes a gente ligava todo dia, eu comecei a ligar para os meus primos, que eu senti muita saudade deles, a gente fazia brincadeiras online, várias coisas, e aí quando ela teve esse projeto da live, ela começou a convidar eu, meus primos, vários parentes para a gente começar a conversar, e eu me senti assim, que eu estava unida com mais pessoas, que a gente conseguia conversar, contar como estava se sentindo, e aí eu fiquei melhor, só que eu fiquei com bastante saudade. Com certeza, porque imagina, uma vovó dessa, tão carinhosa, querida, e agora, pelo menos ela deu aqui algumas opções, eu achei legal, porque a vovó começou esse projeto, é na família, vamos juntar os primos tudo aqui, todas essas crianças para conversar, para ficar juntinho. A vovó até citou uma ferramenta, que você usou aí, o Zoom, está se usando bastante, é um aplicativo, o Zoom, que a gente consegue fazer videochamadas, assim como a gente consegue usar a camerazinha do seu WhatsApp, que você faz aí, uma videochamada, de vez em quando, às vezes, só se tiver uma internet, ok, mas se não, você evita, mas aí o Zoom é uma ferramenta que dá essa possibilidade de ter mais pessoas na tela, assim como a gente está aqui nós três, o Zoom dá para colocar quantas pessoas forem necessárias. Agora, Catarina, Rosângela, ela está aqui, também falando um pouco da experiência delas, e eu quero assim, olha, agradecer muito a presença de vocês aí, viu, abriram o coração, falaram, deu ideia para quem está em casa, e também mataram um pouco mais a saudade, foi gostoso ouvir vocês, Rosângela, obrigada. Foi um prazer, Eduardo, e eu tenho um grande carinho por vocês, entre família. Já disse tudo, eu comecei pela família porque era mais confortável, claro que é, a gente começa pelo nosso entorno, e eu aprendi com os meus pais que a gente cria uma grande família, entrega para o mundo, então a nossa colaboração já é muito fabulosa, porque assim, você não fica querendo resolver tudo, você faz uma grande família, fica tudo ali, organiza tudo para que você entregue para o mundo bons cidadãos, pessoas respeitosas, e é esse o nosso mantra, o nosso jeito de viver, assim, para que todos sejam boas pessoas, para que o mundo receba essas pessoas. Primeiro em casa, né, Rosângela? Primeiro em casa, e aí de casa, a gente vai espalhando esse amor para todo mundo, muito obrigada, gente, se tivesse tempo, eu ia ficar a tarde toda aqui conversando com vocês, mas não dá mais, o tempo não permite, Catarina, muito obrigada, já passou aqui, inclusive, está passando no Instagram de vocês, para quem queira participar das lives da vovó Rosângela aí, viu? Um beijo para vocês. Olha, nós estamos falando hoje sobre esse assunto que é tão importante, né, e a gente ouve as avós falando, eu imagino, né, que do outro lado lá, quem está lá em casa, está assim, olha, meu Deus, está difícil, eu não tenho Zoom, não tenho como fazer esse WhatsApp web aí, está complicado para mim, calma, segura firme que vai dar certo. Nós vamos para o intervalo que é bem rapidinho e na volta, você é que vai falar, isso mesmo, está mandando sua interação, vai falar aqui, participando no Entre Família. O intervalo é rapidinho, você já sabe, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e agora você estava acompanhando a nossa conversa aí dessa vovó com essa netinha, você que está distante, deu até um apertinho, mas não, a ideia é você aprender a conviver, viu, aquela vovó, a gente está se distanciando para mais rápido se abraçar, então é todo mundo em prol da saúde, você já mandou essa pergunta, ainda não mandou a pergunta, Cris, eu esqueci do WhatsApp, você tem como repetir? É claro, DDD 12983150249, tem alguma dúvida, como você está lidando para ter a distância com a vovó, com o vovô, com o netinho, ou juntou a família e ganhou algo, que eu não sei o que é que você vai contar para a gente, quer mandar aquela foto também da família e tal, manda para a gente, inclusive a sua participação está chegando, a Vivian, a nossa psicóloga, especialista, mestre, gerontóloga, vai poder participar e a gente vai acompanhar algumas fotos, o povo recebeu realmente o nosso convite e vai mandar, vamos lá então, está chegando, lembrando você pode mandar aqui no DDD 12983150249, manda a sua fotinho, manda o nome do netinho para a gente mandar aquele abraço, senão ele fala, vovó, minha foto estava lá, não mandou o nome, você sabe como é que é neto, né? Aí tem que fazer, manda até o nome dele, o apelido, tudo certinho, chuchuzinho da vovó, vai dar tudo certo, pronto produção, está tudo certinho? Vamos lá, está chegando aqui as participações, pronto, olha aí, eu não falei que ia vir foto, Vivian, olha só, as avós todas empolgadas, olha aqui, primeiro que a vovó está chique, olha aqui o look, está de inverno da vovó, desenha flor do lado, a Sueli Duraiz, né? Depois de quase quatro meses, viu meus netinhos, Glórias, olha que coisa linda, esses netinhos, a cara de felicidade da figura aqui, do neto aqui, todo feliz, empolgado, um está ali concentrado, o outro todo feliz com a avó, isso é muito importante. E eu queria que você falasse agora, Vivian também, olha, a gente viu um hiato aí de quatro meses, né? Quatro meses desses netinhos, existem os pós e os contras nesse quesito, porque não é só negativo, tem aquela questão toda de sentir saudade da vovó, o que a gente podia colocar na balança o que a Sueli passou, agora está retomando o contato com os netos, mas nesse ato, o que foi de positivo, negativo vai depender muito do que a pessoa se propõe? Então, de como a pessoa reagiu a tudo isso, aprender a lidar com novas tecnologias, alguns idosos já lidavam ali com WhatsApp, de alguma forma ou de outra, mas o tanto de live, o tanto de coisa que eles aprenderam a mexer, é um aspecto muito positivo, inclusive para a preservação da memória do idoso, que é uma coisa que a gente precisa ficar atento nessa época. em relação aos afetos, a gente começa a ser mais específico no que a gente vai querer dizer, a ser mais intenso, a gente perde um pouco daquelas, daquele monte de, como a gente pode dizer, de coisas que são menores, para a gente se importar com o que efetivamente importa. que é o que já deveria ser feito antes da pandemia, mas parece que ali você coloca um peso. A gente vai tocando a nossa vida com tantas preocupações que agora, como o nosso tempo, a nossa atenção estava muito focado, a gente foi dar valor para o que a gente realmente sente falta. Espetacular, legal. Quando você estava falando, eu estava pensando nas minhas coisas. Primeira semana de pandemia, eu já falei algumas coisas no grupo da família, para todo mundo foi uma experiência, depende muito do que você se propõe. Então, chegando mais participações, vamos lá, povo de casa, do povo querido, povo do Entre Família, é especial. Olha só que coisa linda aqui, olha aí, vamos lá. É a Cris Wolf, essa é a vovó Esther. Ela não desgruda, dá novo tempo. Ô vovó, ela não sabe que mandei as fotos, está aqui no meu lado assistindo o Entre Família. Se passarem na TV, ela vai cair de costas. Segura a vovó, calma aí. Vovó, segura, não cai. A vovó, qual é a vovó aqui? Vovó Esther, não cai. É a homenagem das netas aí. Ela está toda boba, não chora, vovó, não chora, calma, estou aqui, segura. Olha só. Olha, a oportunidade da tecnologia, né? Ela não sabia, não sabia que estava falando agora, mandou uma foto, de repente agora, a Esther está vendo a fotinha dela com as netas, é esse contexto de poder participar. ter uma emoção, a gente poder viver emoções diferentes, que a gente não estava acostumado a viver, isso faz bem para a gente e faz bem para as pessoas da terceira idade. Muito bem, Esther, que fantástico, hein, Esther? Mas olha, você quer a sua foto também, sua participação, continua mandando, mais uma na tela aqui, Maria José. Agora vem uma pergunta aí, quero saber, Vivi, quero saber como podemos ajudar os nossos avós a não se sentirem sozinhos na pandemia, a questão, né, da solidão, aqueles que realmente você teve que se preservar, não teve a questão da logística, aí você falou da questão da autonomia, queria ir no mercadinho, não pode, agora você depende de vizinhos e tal, vem essa solidão, que é um cuidado, mas estar sozinho, é um pouquinho ácido, dependendo do contexto, né? A solidão nunca, assim, nesse contexto de pandemia, para os idosos, ela não faz bem, quando a gente não tem essa opção, né, não foi uma escolha a gente ficar sozinho, então as pessoas se sentem mais tristes, então o máximo de aproximação que a gente puder, é sempre importante, ou pelos meios da tecnologia, tem uma história de um paciente que ele começou a escrever carta, ele é um senhor idoso, já tem 80 e poucos anos, e aí ele não lida muito bem com as questões da tecnologia, e ele foi para o princípio da carta, então ele escrevia, e um dos filhos passava lá e saía fazendo as entregas das cartas que ele escrevia, é uma forma de se fazer presente, de uma troca, dentro de uma realidade que a gente tem. Você vai ver que depois dessa sua fala que você que está em casa agora, que tal propor isso, ele tem uma distância, manda ele escrever carta, já pensou que legal, sabendo que as cartas estão chegando, pois liga, vou receber a carta aqui e tal, fantástico, porque você também respeita a limitação da pessoa e inclui, né, viver. Uma coisa que é muito importante para a gente na fase da idosa, na terceira idade, é a gente poder aprender novas coisas, mas também lidar com aquilo que está posto, não adianta a gente brigar com a realidade. Eu estou querendo receber uma carta, hein? Essa é a realidade, então... Eu estou com vontade de receber uma carta. Faz quanto tempo que você não recebe uma carta, Vivi? Faz tempo, viu? Faz tempo. Faz muito, se não for conta, que conta a gente recebe, mas não conta. Eu recebo direto, eu não queria receber essas aí, mas eu recebo. Vamos receber uma carta online agora, mais uma aqui? Vamos abrir aqui no nosso correio do Entre Família a sua participação. Cidinha Martins de Uberlanda, Minas Gerais, Uai, vamos ver. Minha mãe está comigo na minha casa. Ela tem 76 anos, não é fácil, a rotina muda completamente. Você vê aqui, mãe e filha se amam e a realidade não é fácil, são duas gerações, são comportamentos, né, Vivi? Não dá para a gente achar que a gente está lá, bota um óculos cor-de-rosa e acha que o mundo vai ser sempre bom, sempre lindo. vão ter momentos difíceis, vai ter uma hora que a gente gostaria que não estivesse tão perto, mas é importante, a gente deu essa capacidade para a gente, da gente pensar, da gente se adaptar e a gente pode fazer isso, né, se a gente ir com a habilidade que a gente tem e a gente pode desenvolver essas habilidades para lidar com aquilo que é mais difícil. Agora você deixou uma deixa muito especial, vamos aproveitar a sua habilidade que você tem, né, na psicologia, esse mestrado fantástico, vamos fazer um checklist desses benefícios? Por favor. Vamos mostrar para os nossos telespectadores? Então vem com a gente aqui, a gente tem um quadro todo especial, por favor, aqui, Vivi, do ladinho, os benefícios da convivência intergeracional, né, pegando todas as gerações nessa convivência que não é fácil, mas é a melhor coisa, o casamento, escola, faculdade, trabalho, enfim, quase toda, é praticamente a mesma receita, a gente vai ter benefícios agora, né? Sempre tem, dá para a gente aprender mais, sempre tem formas da gente crescer com essa convivência de diversas gerações convivendo no mesmo espaço ou no mesmo período. Muito bem, você que está em casa, então prepara a caneta, agora com a tecnologia, você pode printar a tela, fotografar, estamos aqui para ajudar você e vamos ao primeiro benefício desse contexto agora da convivência intergeracional. Mantém ambos ocupados, porque às vezes esse ócio forçado não é aquele ócio que você programa, você está ali porque você não pode fazer outra coisa. É bom que a gente possa ter atividades, né? Como eu disse, manter a nossa autonomia, o nosso dia a dia, a nossa rotina, é bom que a gente possa estar sempre fazendo alguma coisa, vai ter a hora de ficar parado e está tudo bem se naquele dia você não tiver com vontade de fazer nada. Aproveita aquele dia e fica quieto, mas quando a gente puder aprender, está fazendo coisas juntos, inclusive, com essa diferença de geração, a gente tem muito a aprender. E às vezes tem uma fase que é ima que eu falo. Um exemplo, eu como pai, eu estou visitando, em outro momento não pandêmico, eu estou visitando a minha mãe. A minha mãe está com toda a paciência porque ela já está com saudade do neto e o neto está com toda a energia. E aí a mãe tem que fazer o que agora? Tem que ainda continuar fazendo comida, ela é a professora na aula do, porque ela virou agora professora também online. E na verdade, o vovô está querendo toda aquela atenção, já que ele está ali naquele momento, então porque o neto quer ter toda essa energia, a mãe e o pai tem outras atividades, quer melhor companhia de unir as gerações? Sim, a gente pode dividir as responsabilidades, um pode ficar com a responsabilidade de acompanhar a hora da escola, o outro da brincadeira, porque também não fica muito pesado para todo mundo. A gente confinado num espaço pequeno, o tempo inteiro ficou muito pesado para muitas pessoas. Então, se a gente puder trocar, a carga fica um pouquinho menos difícil de ser levada. Que coisa boa, já começou a ver um horizonte em casa, já começou a ver, mas vamos ao segundo passo, segundo benefício desse encontro de gerações aqui no nosso programa. A Vivi está ajudando aí. Olha só, compreensão do progresso de envelhecimento, olha só, entendendo que todo mundo vai passar, né? Se tudo der certo, eu falo, eu vou ficar velhinho. Isso, a velhice ainda é vista na nossa sociedade de forma muito pejorativa, é sempre visto como uma coisa muito negativa. O lado oriental, ele consegue, o Oriente consegue ver a velhice de uma forma diferente. O Ocidente tem essa dificuldade. A gente tem uma valorização do que o jovem é o que é o bonito, o novo é o que vale a pena ser investido. Mas, como você disse, se der tudo certo, a gente envelhece. E como é que esse processo acontece? Se a gente tiver essa convivência entre as gerações, quando a gente ficar velho, isso não vai ser tão estranho para a gente, porque a gente já entendeu, já participou desse processo, a gente consegue lidar, inclusive, com a nossa própria velhice de uma forma mais saudável, menos sofrida. Gente, que espetáculo. Olha, eu digo, a vida é simples, a gente que dificulta. Tem pedrinhas no caminho, algumas pessoas têm algumas rochas maiores, porque nesse mundo é assim mesmo, mas vamos lá, vamos tentar pegar esses benefícios e colocar em prática, você vai achar muito bonito. Cris está fantástico, mas tem que aplicar aí na sua casa, por isso que a gente vai para o quarto benefício, tem muitos outros que você vai acompanhar durante o programa, mas esse checklist aqui são as bases primordiais dessas gerações aí, em conjunto. Vamos lá então, nosso quarto passo, terceiro, né? Terceiro, já estava quase no quarto aqui, porque tem gente também que quer antecipar as coisas, tem que cuidar cada fase, cada momento. Cada coisa tem seu processo. Sou muito ansioso, mas não é o programa de hoje, mas depois a gente vai conversar, fazer uma consulta online aí. Diminui os preconceitos, porque preconceito não nasce com a gente, né? A gente vai aprendendo. A gente aprende. Hoje, um dos que a gente vem discutindo é o preconceito de idade contra as pessoas mais velhas. Foi questão de prova para os meus alunos lá no Nascimento do São Paulo. Olha aí, tema da professora. Estou de olho neles. Por conta destas questões, porque como a gente vê a velhice como algo negativo, é uma coisa que a gente quer manter longe. E se a gente está convivendo, vê ela como um processo da vida, aquilo que é conhecido da gente tende a diminuir. Os preconceitos tendem a diminuir quando a gente conhece aquilo daquilo que a gente está falando. O legal é que até as empresas estão vendo que essa questão intergeracional, das gerações, dá lucro, porque a experiência é o pé no chão. Enfim, é fantástico, porque o mercado está se abrindo. Inclusive, a nossa diretora aqui, que é muito fantástica, está me avisando, Cris, vai ser tema de um programa. Então, aguarde. Até spoiler você teve nessa tarde, hein? Vai ser tema de um programa sobre o mercado de trabalho e essa questão de gerações. Dá lucro é fantástico e tem empresa abrindo o olho, tirando preconceito e dando lucro e visibilidade para todos os conceitos aí. Mas é fantástico. Muitas vantagens com isso também. Olha, eu não vou dar spoiler, então vamos agora sim para o nosso quarto passo. Vamos lá, então. Partilha de conhecimento. Isso aqui, eu acho, eu vou dizer uma coisa para você, Vivi. Eu participo, falando de igreja, independentemente da religião que você tem na sua casa aí, eu gosto muito de conhecer novas igrejas aqui da Igreja Adventista, visitando lugares e quando encontro um vovô ou algo do gênero, eu puxo o papo, porque eu aprendi que nessas conversas você acaba ganhando coisas que às vezes você não encontra num livro que você não encontra, mas uma conversa com alguém que já passou por algo, por momentos, puxar um conselho, te dá um outro time para a nossa jornada, né? Uma virtude que a gente sempre atribui à velhice é a sabedoria, né? Por eles já terem vivido e por isso eles são mais sábios e entendem muito desse processo. Então, a gente, a gente, enquanto mais jovem, tem muito a aprender com eles. Mas a gente precisa ficar atento ao outro processo. Os nossos velhos podem aprender com os mais novos. O que seria da gente se eles não ensinassem a gente a mexer com tanta tecnologia, com novas coisas que a gente pode aprender? Então, o processo e a partilha de conhecimento vem de ambos os lados, tanto dos jovens ou das crianças com os velhos e dos velhos com os jovens com as crianças. A gente sempre pode, cada idade tem a sua possibilidade de aprender. Que fantástico. Lembrando, o verdadeiro sábio é aquele que não aprendeu tudo, se abre para o conhecimento. Agora, a gente falou aqui com a Vivi sobre algumas pessoas que têm a solidão e tal, mas tem pessoas que, independentemente da quarentena, lidam com isso. Carol, será que a gente não tem um reforço para lidar com essa solidão aí? Com certeza. Olha, nós estamos falando de um problema específico, de uma situação específica que é a pandemia. Mas tem gente que vive esse processo da solidão o tempo todo, né? Ou porque está viúva, ou porque não casou, ou porque não teve filhos. E estar lidando com isso é uma situação muito complicada e é por isso que o Pastor Alassi vai dar dicas importantes para você neste momento. Pode rodar o VT. Baixa um pouquinho aqui, um pouquinho, ou lá o negócio. Vou baixar. Viver entre amigos é muito bom. Ter uma família grande é muito bom e viver com muitas pessoas é muito bom, mas muitas vezes na vida não é bem assim. Você fala, pastor, mas eu vivo tão sozinho. Primeiro eu tenho que descobrir por que você está tão sozinho ou por que se sente tão sozinho. Mas é importante aprender a lidar com a solidão. Então, vai aí, dicas para lidar com a solidão. primeiro, aprenda a dar valor para você mesmo. Você tem valor. Olhe para você. Aproveite a sua presença. Muitas vezes a gente só se sente feliz quando está com outras pessoas. Então, dê valor para você para ter um momento de reflexão, de ler um livro, de pôr a cabeça em olhos, pensamentos. Aprenda a divertir-se sozinho. Dá para se divertir sozinho, dá para ter prazer sozinho. Muitas vezes nós vinculamos a nossa felicidade e alegria a pessoas e você não precisa necessariamente de pessoas para poder divertir-se. Então, aprenda a se estar sozinho e a divertir-se com o que você tem, com o que você é. Mas também é bom aprender a fazer amizades, não ficar só fechado em si mesmo. Gaste tempo, se envolva, vá atrás. Dê espaço também para que outros possam estar com você. A internet tem tudo que é de pior na humanidade, mas a internet também tem muita, muita coisa boa. E você pode encontrar boas pessoas, fazer boas amizades e alguns até conseguem contar o amor da vida na internet. Porque ele aprendeu a lidar com a solidão e usar essa ferramenta tecnológica para sair, para ir atrás de outras pessoas. Um animal de estimação. Se você vive muito sozinho, não consegue, por circunstância, ter mais pessoas, então, um animal de estimação. Um animal produz amor, atenção, carinho, cuidado. Só quem tem um animal de estimação sabe o valor que esses bichinhos trazem para a nossa vida. O companheirismo, a atenção, a alegria, a amizade sincera e honesta de sempre é fundamental. Então, você poder, quem sabe, usar um animal de estimação para ser um seu parceiro para a vida. Envolver-se em projetos missionários ou sociais. Tem tanta gente precisando de ajuda, de atenção, de carinho, um orfanato, um asilo, um hospital. E você pode, partir da sua vida, matar um pouco a solidão e, quem sabe, matar a solidão de outra pessoa também que se sente sozinha no hospital ou perto de casa, aonde que seja. Envolver-se em um projeto vai diminuir a solidão e vai te dar muito mais para viver. Ficar sozinho é bom, mas não abusa. Ter muitos amigos é bom, mas estar sozinho também é fundamental. Lide com equilíbrio, aproveite a vida, seja uma bênção, vai lá, viva, seja feliz. Um forte abraço e até a próxima. Dicas importantíssimas que você tem que levar em prática, minha filha, o que é isso? Divirta-se sozinho, vai arrumando aqui. E a gente estava falando aqui enquanto vi o VT, olha essas dicas iniciais, arruma o seu quarto, faz alguma coisa. Tudo isso já foi arrumado. Agora já precisamos estar bagunçando para arrumar de novo. Mas eu falo a palavra bagunça e já te arrepio inteira? É? Está uma bagunça em sua casa, está um desespero? Você comunica com a criança, parece que entra para um ouvido e sai pelo outro. É assim? Você achou que era só na minha casa? Não é não, né? Na sua está difícil também, né? Conversa com o maridão, parece que congelou o homem. Gente, o que é isso? Passa aqui, está em frente da TV, não consigo mais comunicar com ele. Está com problema de se comunicar com os filhos, com o marido, dificuldades aí com a família. Dica importante para você aqui, e vai de graça, tá? Já falo logo que é de graça, antes de falar o número para você pedir. Entre Família, uma revista que traz aqui informações importantes, são 15 temas especiais para você lidar com todos os desafios da sua família, hein? Vamos parar com esse desespero, essa correria. A mãe vira para a parede e fala assim, será que é só eu e você a parede que pensamos nessa família? É isso? Então vamos chorar junto aqui, calma. Não abraça essa parede, abraça aqui essa oportunidade que está indo direto para você. Vai lá, pega esse telefone aí, 0 operadora 12 2127 3121 para você pedir essa revista e para conseguir lidar com esses problemas de maneira tranquila. Mas não é para ler sozinha não, junta a família para fazer junto. Tem questionário aqui, hein? Pode pedir pelo celular também, 0 operadora 12 98... Já ia falar o outro número, eu estou lendo uma... ó, tá vendo? Ó, 9824444449. Você é como eu, né? Você demora a decorar, porque decoram e já trocam de número. Então anota, 9824444449 e vai à revista Entre Família de graça para a sua casa. Vamos num breve intervalo, é rapidinho. Vai lá beber uma água, olhar esse bolo que está no forno, menina, senão vai queimar. Corre lá, nós já voltamos. De volta com Entre Família, hoje falando sobre a relação da vovó com o netinho, está mandando foto para a gente que eu sei, daqui a pouquinho a gente vai ver mais fotinhos aqui, mandando sua interação, tem uma especialista aqui para tirar todas as suas dúvidas, mas eu quero mandar, sabe o quê? Para você, um presente para a sua casa. É isso, pronto, deu, é isso. Hoje eu estou assim, eu quero mandar presente e nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que está faltando esse diálogo nas famílias, hein? Educação financeira. Como é que você faz para lidar aí com o seu dinheirinho que está difícil de cair, né? Meu filho, já pegou um limão que você não consegue espremer nada? Vai dar até uma cãibra na mão, não desce uma gota. Está assim a sua conta? Está difícil, né? Porque todo mundo tem que pegar um pouquinho. O banco quer pegar um pouquinho, o vizinho que vendeu o pote, o outro quer pegar. Todo mundo quer pegar, mesmo que você não pode pegar, vai pegar esse dinheiro, hein? Eu quero dinheiro na sua mão, dinheiro no seu bolso e quando você ficar expert em educação financeira, você reparte comigo. Ah, o quê? Está achando que sou boba não porque eu também já pedi meu saldo mais, aí vai de graça para a sua casa e você pode pedir através dos dois números, ó, 0 operadora 12 12-21-27-31-21, se você quiser ligar aí pelo fixo ou se você tem aquele pacotinho de dados bacaninha, né? Que você pode ligar no fixo, usa dessa forma, tá? Ou pode ser também pelo WhatsApp. Vai lá, anota, é novo, hein? Você estava tentando lembrar aquilo lá que eu também... Não, é outro. 0 operadora 12-982-4449, saldo mais direto para a sua casa, informação aqui para que você tenha educação financeira, espalhe esse conhecimento para os seus filhos que não param de te pedir coisas para comprar. Menino, para de me pedir coisas para comprar, vamos aprender a economizar e guardar dinheiro. Agora a gente também vai aprender muito aqui com o nosso especialista, né, Cris? Eu vejo que você também aprendeu também, porque com o tempo a gente não pode perder oportunidade. A Carol não perde a oportunidade de pedir dinheiro para os nossos telespectadores. É que eu dei uma pausa. É que eu dei uma pausa. Isso, para não pegar o jeito. É, para não ficar muito... Não, o cara está pedindo... Não, agora você nem lembra mais, eu já estou aqui, ó. Eu coloco despertador de vez em quando, eu coloco hoje, pelo menos um 100. Hoje é um dia de pegar, assim, pelo menos uma graninha, mas não pega nada. Não, não é brincadeira. Pelo contrário, a gente ouve os nossos telespectadores que estão mandando foto, estão participando, essas vovós estão demais. E não tem dinheiro que pague, né, gente? Não, gente, manda aí. Tem dinheiro que pague a sua participação aqui, é por isso que pode jogar na tela cada participação em 100 reais do nosso bolso. Mentira, não tem nada não, mas pode jogar na tela. Nós estamos felizes por te ouvir. E ver também as fotos dos netinhos, hein? Está chegando a participação. Calma, calma que já vem vindo, viu? É igual o vó atravessando a casa. Bem tranquilo, devagarzinho, sem pedir pressão. Olha lá. A Cidinha já foi. A Cidinha já veio. Já foi. Cidinha Martins, lá de Uberlândia, Minas Gerais, uai. Agora é a Paula Vareça. Tudo bom, Paula? Olha só. Não moro na mesma cidade dos meus pais, porém vim pra cá no velório do meu avô. E logo já começou a quarentena. Ou seja, estamos aqui até agora. De certa forma, foi um conforto pro meu pai que perdeu o meu avô. E o luto foi menos pior. Paula Vanessa. Então, o que acontece? Ela já teve uma situação complicada, né? Mas ao mesmo tempo, serviu pra dar um amparo, que seria uma rede de apoio forçada, que foi uma bênção viver. Sim. Nesses momentos de luto, a gente poder compartilhar as nossas dores ajuda a diminuir todo esse sofrimento, né? Por mais que ele demore mesmo um tempo pra passar, que ele seja esperado porque é uma perda e a gente fica triste por isso. A gente ter as pessoas perto da gente é muito importante. Então, foi assertiva a decisão da Paula ter ficado ali com os pais, né? Pra poder acolhê-los neste momento. Mais interações aí na telinha aqui do seu Entre Família. Pode mandar aí pra gente. Nós estamos aqui pra te ouvir, viu? E a Roserlene falando aí com a gente. Olha, Estas são as minhas vovós lindas. Tibúrcia e Aniceta. Isso? Gostam muito de viajar de Cuiabá para o mundo. Olha lá. E a torre lá de Paris. Deixa eu ir mais. Ó, ó. Ó aqui. Eu tô falando. Vocês estão chiques demais, hein? E estão doidos pra pôr o pé na estrada. Agora não pode mais. Calma, viu? Doido pra pôr o pé na estrada, né? Uma avó que já foi pra Paris. Ela tá presa dentro de casa hoje? Ela disse, o que que é isso? Não consigo ver na internet e não dá pra ter a mesma questão, né? De voar e tal. Mas nunca. Mas calma. Não teve a outra vovó que falou o seguinte. Saber esperar agora é aprender com esse momento. Até lidando com a ansiedade, fazendo aqueles pesos e tal. De repente a vovó tá assim, eu não quero nem viajar pra Paris. Eu quero apertar a bochecha da minha neta, já tá bom. Só quero atravessar a rua. Eu quero só isso. Eu quero só pegar um ar. Mas calma que tá quase lá. Inclusive, a sua participação tá quase lá. Tá chegando aqui também. Mais uma participação na tela do Entre Família. Chegando com calminha. Olha só. Sandra. E aí, Sandrinha? Estou há seis meses em São Paulo em tratamento de saúde. Longe dos meus amados netos. João Pedro, de nove anos e a Ana Sara, de sete. Temos um legado de amor incrível. Que palavra forte, hein? Forte. Nos comunicamos o dia todo via WhatsApp e também por cartas. Aí, unindo a questão do passado, esse retrô com o atual, a saudade é grande. Porém, estamos nos adaptando com essa nova realidade. Brincamos, oramos, inventamos mil brincadeiras. E eu acho que dá jus mais do que a Vivi falou. A gente viu ali carta e WhatsApp. A gente viu legado e viu amor. Uma forma especial. Sim. São as novas formas da gente demonstrar aquilo que a gente sente. A gente que tá, às vezes, tão distanciado, né? A gente, na correria do dia a dia, às vezes, esquece dessas pequenas coisas de dizer para os outros o quanto eles são importantes para a gente. Essa pandemia fez a gente, de alguma forma, depois desse sofrimento todo, parar, pensar e conseguir expressar isso de uma... Independente da forma que for, se usando a tecnologia ou se usando os métodos antigos. E outra, eu acredito, daqui a uma semana, o pessoal dos Correios, gente, um fluxo de cartas aumentou, não sei o que aconteceu. Aí o carteiro, não, é doente de família, o pessoal tá me incentivando lá e tal. É legal, com certeza, porque, às vezes, o netinho faz ali um desenho, ele quer ver na geladeira. As minhas filhas eram assim. Ah, geladeira é o maldói. Não era assim, ah, mandou a foto, não, não, não. Eu quero ver na geladeira. Você não pode ir na parede igual a avó da primeira história, eu boto todos os desenhos da geladeira. Já que você não pode desenhar a parede da sua avó, olha, é muito importante, viu. Nada de desenhar a parede de vó. É um acordo com a vovó, viu. Pode jogar aí mais interações, você tá falando, nós estamos aqui pra te ouvir, ver suas fotos, interagir junto. E quem tá falando aqui é a Terezinha. Estas são minhas netinhas, junto comigo, olha. Tô com muito... E esse U, né, já mostra que é muita saudade. E a gente vê o sorrisinho ali cheio de janelinha. Esse sorrisinho com muita janelinha é a pessoa sapeca, hein, que tira a gente do sério. E nessa época, a gente quer até ficar fora do sério. Não, com certeza. Quer brigar, eu quero alguém pra brigar. E eu quero um contato. E outra, vovó tem uns detalhes. Ela sabe o shampoo que você usa. Ela fala assim, então qual é shampoo? Porque ela gosta de uma cheiradinha. Um cheirinho. Um cheirinho aqui e tal, tal. Ah, é delícia. É e tal, tal. Não é. Olha aqui, e a nossa diretora também tá viajando conosco aqui. Sacolé de manga. Que é o chup-chup, dependendo da... É, o chup-chup e tal, geladinho e tal. Geladinho e tal. Então, olha, a saudade. Olha a Patrícia abrindo. Dona Celi, sacolé de manga. Já vai fazendo uns 3 litros de suco, porque depois a netaiada vai atacar esse sacolé de manga aí. Você viu como é que é? O registro que a gente tem das pessoas? Tenho a memória. Imagina, eu tenho a memória do doce, doce de leite da minha avó, que é feito no mármore, assim, né? Que você joga aquele doce, ele vai esfriando, você vai... Oh, vovó! Até eu senti agora. Momentos bons, quando a gente pode lembrar daquilo que fez tanto e faz ainda tanto sentido pra gente, né? E é uma dica para as vovós aí, que muitas vezes estão mais próximos dos seus netinhos, faz o doce e manda. É. Manda esse doce, que a gente não aguenta ficar sem. Manda. Quem está na mesma casa, faz junto. Aprende essa receita, pelo amor de Deus. Fica lá, bota o sacolé, pede ajuda ao neto pra botar o sacolé dentro do saquinho. É construção de afeto. Nessa minha vida de jornalismo aí, uma história de uma neta que a avó faleceu e ela não tinha pego ali a receita, né? Do bolo, que ela queria tanto e tal. Ó, não deixa isso acontecer. Tem que abraçar agora, pegar a receita, ficar junto. Mesmo online. E a gente também não vai perder tempo, não. Pode jogar na tela aí mais interações. Você está falando, você é prioridade aqui pra gente. E a Michelle mostrando uma foto de festa. E aí, Michelle? Olha a gente de festa, balões e tal. O povo aqui do Entre Família é fantástico. Essa é a foto mais recente dos meus avós. Eu amo eles. Estou com muita saudade de abraçar. A netinha aqui mandando. E outra, é bom. A minha avó, ela me deu um prato que eu comi 23 anos no mesmo prato. Eu tinha uma caneca de alumínio, que era grande, que só eu tocava. Aí você imagina o que a minha esposa enfrentou com todas as barreiras estruturais que esse homem tinha de maniático. Mas eu não me arrependo, viveria tudo novamente. Você não. Mas você não tem do que se arrepender, né? Mas tá bom. A Silvia, eu sou fã. Silvia, não é o seu dia. Nós estamos falando dos avós e tal, mas eu sou a fã. Beijo. É isso aí. Mais interações aqui na tela do Entre Família. A Maria do Carmo tá falando ali, olha. Essas são minhas netinhas, Rafaela e Lívia. Estou com muita saudade delas. Amo demais. Oh, meu Deus do céu. Que delícia. E tá muito linda essa foto, tá gostosa demais, né? A Maria Helena falando. Oh, gente, estou em São Paulo e o meu casal de netos em Três Lagoas, Mato Grosso. Estou com muita saudade dos meus bebês. Calma, Maria, segura. Mato Grosso do Sul, segura aí que vai dar tudo certo, Maria. Que gostoso. Mais uma interação aí na tela. Oh, foto delícia. Vovó Miriam com o seu netinho Davi. Quem mandou foi a Pita Tigre. Muito bem. E parece que quanto menores eles estão mais fofuchos, a gente quer morrer de saudade. Mas com esse, né, saudosismo, com essa saudade no coração, a gente vai se despedindo aqui da Vivian. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. O prazer é meu, é sempre um prazer a gente poder falar e pensar nessa fase da vida, mesmo com tantas dificuldades. Agora que a gente possa continuar aprendendo, convivendo e crescendo com as gerações todas misturadas e se fortalecendo cada vez mais. Muito bem. Está passando, inclusive passou aqui o contato da Vivian. Caso você queira aí ter informações, aí tirar algumas dúvidas, você pode entrar em contato aí nas redes sociais. Mas o nosso programa não acaba assim não, viu? O pastor Felipe Amorim está aqui hoje para trazer uma informação, uma palavra de esperança para você. Tudo bem com você? Eu estou aqui acompanhando a partir dos bastidores essa conversa sobre netinhos e vovós, sobre jovens e idosos. E a Bíblia tem muita coisa a nos falar a respeito desse pessoal da cabeça branca, dos idosos, daqueles que já viveram mais tempo. Eu tive até dificuldade de selecionar aqui um ou dois textos para falar a respeito desse assunto porque tem muita coisa na Bíblia falando sobre isso. O primeiro texto que eu quero dividir com você está aqui em Levítico no capítulo 19 no versículo 32. Olha o que que diz. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Eu achei muito interessante esse texto aqui de Levítico 29, 32 porque o Senhor está orientando o seu povo ali, o povo de Israel está sendo formado e Ele está dando diversas orientações rituais ligadas à religião, ligadas à vida religiosa. E uma delas tem a ver com essa honra em relação aos idosos. Na verdade, o texto aqui que nós lemos está ampliando o quinto mandamento que fala de honrar pai e mãe. e Ele está dando aqui uma ideia de que os idosos devem ser honrados a tal ponto de que as pessoas deveriam se levantar quando eles chegassem em determinado lugar. Por que que a gente tem que fazer isso? Porque os idosos têm muita coisa a nos ensinar e como foi falado aqui no programa, também tem coisas a aprender conosco. Mas especialmente nesse período em que nós vivemos, nós temos uma super valorização da juventude. a mídia valoriza a juventude, a nossa sociedade como um todo super valoriza a juventude e acaba desvalorizando os idosos quando a Bíblia diz que nós devemos valorizá-los. Mas eu queria dividir mais um texto com você. Está aqui em Provérbios no capítulo 20 e tem um texto aqui no versículo, deixa eu ver para você aqui, Provérbios capítulo 20 no versículo 29. Olha o que que diz. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Ou seja, os jovens têm muita coisa a oferecer ao mundo com a sua força, mas os idosos também têm o que oferecer através das experiências sinalizadas por esses cabelos brancos. Então, você que é jovem, valorize e aprenda com os idosos. E você que é idoso, valorize e aprenda com os jovens. E nessa convivência, a gente glorifica o nome de Deus e é feliz aqui na Terra. Muito bem. Legal, né? Fazendo essa questão justamente o que a gente falou o programa inteiro e a Bíblia tem esses conselhos mais do que especiais. Agora, falando em especial, Carol, amanhã o programa é especial. Mas o quê? Eu quero mais é bolo, é festa, é balão, porque amanhã, o quê? Um ano de entre família e você vai comemorar com a gente, viu? Mas a gente não vai ficar aqui só comemorando e lembrando e chorando e rindo junto, não. Amanhã você vai aprender um pouco sobre desenvolvimento de uma criança de um ano. É. Olha só, gente, que analogia legal, né? A gente vai poder aprender um pouquinho mais sobre as fases da criança e automaticamente dessa criancinha de um aninho, que é o entre família. Cris, mas só faz um ano, eu sei, gente, parece que eu estou aqui há mais tempo, você também, porque a gente está íntimo. Essa sensação de tempo, quando a gente gosta, passa rápido. O programa de hoje passou rápido, mas amanhã tem mais. prepara aí, inclusive, uma frase. O que você aprendeu com o entre família? Como é que você, olha, como é que você acostumou com a Carol, com o Cris? O que é esse povo? O que é esse Cris, Carol e tal? E agora, como é que você já se acostumou com a gente? Já faz parte? Eu me sinto à vontade na sua casa. Eu tenho até uma almofada, gente, com você. Mas, ah, nós estamos ali, rapaz, já entramos colocando o pé no sofá. O que é isso? Não. Também não exagera, né? Pé no sofá, não. Fique à vontade com a gente aqui. Nós estamos acabando, mas esse programa na sequência dá espaço para um novo programa aqui, ó, que está na grade. Novo não, né? É que ele está ao vivo agora, o Vídeo Saúde, ele está na grade aqui da TV Novo Tempo ao vivo para você com informações importantíssimas. E hoje parece que a gente vai falar sobre um relógio diferente, é o relógio biológico. É isso mesmo, Terô? Perfeito, Carol. É o relógio biológico que o nosso corpo tem para dar conta, para reger toda essa orquestra de hormônios e também sensações e atividades que a gente precisa realizar durante o dia. Deus fez de uma maneira muito perfeita e às vezes a gente precisa aprender ou reaprender a ajustar os ponteiros. E olha, Carol, vocês estão falando de aniversário aí, estou super feliz, parabéns para vocês. Amanhã ou depois, depois de amanhã a gente vai fazer também um mês de ao vivo, como você falou aqui, então a gente está comemorando junto com vocês essa semana também. Muito bem. E por falar em atividades, atividades, viu? Hoje é dia de acerto e passo que eu já sei. Vai lá, todo mundo vai ter que, ó, sua, arrasta essa cadeira aí, arrasta esse sofá e vamos fazer exercício em casa. É isso mesmo, Carol. Tem que mexer o esqueleto, porque a gente foi feito para o movimento. O acerto e passo está fazendo um enorme sucesso. As crianças mandam fotos, adultos mandam fotos, mas o importante é que no dia seguinte, um, dois dias depois, a gente continua lembrando dele, porque a panturrilha fica, ó, bombando. Fica o coração na panturrilha, né? Eu lembro direto. Eu estou aceitando a velhice, já falei com a Vivi que vai dar tudo certo. Inclusive, eu gosto do programa, além de acertar o passo, aquela receita. Agora, mostra para a gente, por favor, Teru, a receita de hoje. A receita de hoje, eu vou mostrar daqui, olha, é um bolinho, eu duvido que vocês acertem do que é feito esse bolinho. Olha que gracinha. Nós mandamos para vocês aí. Cadê? Cadê a produção? Mas cadê? O que que é isso, gente? Estou ficando mal. Vocês estão em semana de perto, para vocês virem. Olha só. Mas, podemos manter isso, né? É verdade. O que eu gostei da Carol, que ela puxou mais para o lado dela. Não, já peguei, eu fiz assim, aí eu pensei, não, tem a Vivian. Por favor. Porque o Cris não pode comer muito, viu, Cris? Come, Carol, come, dá uma mordidinha, só me fala o que você acha que é. eu vou estar falando para vocês aí o que eu acho que é. suspense no ar. Vamos lá. Tem para todo mundo da produção aí, viu, para a convidada. Vou pegar aqui um molhinho, porque eu não soubobo nem nada. Aqui é. Aqui é. Estou mal, estou passando mal aqui, só de ver. Marrante? É. Adivinha, fala aí, fala aí. É cenoura, será? O que que é isso? Tem cenoura, tem cenoura. Tem cenoura. Tem aquele quibe, triguilho? Eu posso comer? Posso comer? Não imagino. fala, Cris, fala, Cris. Eu quero comer. Não vou contar, eu quero que vocês assistam o Vida e Saúde, é um bolinho que, eu vou só dizer o seguinte, ele é ecológico, ele aproveita uma parte importante que a gente normalmente despreza do alimento, que pode se transformar nesse delicioso bolinho de vocês vão acompanhar aqui no Vida e Saúde. Aqui, então, anda que o nosso, tá, vai falando, acabou? Então, tá bom, então agora nós vamos lá para o Vida e Saúde. É isso aí. Vai falando da live, tchau, Teiru, até mais, vai falando da live aí que eu tô aqui ocupada. Falar da live? Isso, tem live na sexta-feira. Tá, enquanto a Carol tá comendo aqui, eu falo da live. Sexta-feira, dia 3, agora coloca na agenda, gente, vamos comunicar, seja cônjuge, tá pensando em casar, o negócio tá feio, na pandemia acentuou, gente, o doutor Edmar Lamarques, mais de 30 anos, vai estar direto dos Estados Unidos com a gente online, mais de 30 anos de experiência, porque eu não vou colocar a idade dele aqui, se ele tem 30 anos de experiência, eu não vou falar a idade, mas é fantástica. Enquanto a Carol tá comendo aqui, quero falar pra você da live, vai estar com a gente também, a Darlay de Alves. Sexta-feira, Cris, eu quero participar, então se inscreve, novotempo.com barra live, barra live, ela vai ver depois, ela vai ver. É uma parceria, fala da parceria. Da parceria, então. Com o NT Play. a gente tem uma parceria com o NT Play, com o pessoal da web, porque eles são fantásticos, esse pessoal aqui, tá de parabéns, às 20h30, dia 3, agora, sexta-feira, tá bom? Pelo YouTube da TV e pelo Facebook. Uma delícia. Agora acabou aqui, ó. Não, o que é isso? Não, Cris, para. Tá de aula. Tá de aula. Legenda Adriana Zanotto